Fruta seca é bastante calórica, então temos que pensar que uma fruta normalmente ela tem na sua composição água e quando se reduz a água ela vai diminuir o volume, se diminuir o volume você vai colocar, vai aumentar também o seu valor calórico. Então uma porção de fruta seca equivale mais ou menos umas 200 calorias, se a gente pensar assim a gente tem que reduzir o máximo a sua ingestão em torno de umas 3, 4, no máximo de ameixas ou uvas pássaros, que é uma quantidade muito pequena para quem está acostumado a comer fruta seca é praticamente um belisco, um petisco muito mínimo mesmo, porque senão o valor calórico aumenta demais. Não só das ameixas, a gente também pode pensar também em oleaginosas, porque nessa época todo mundo consome muito castanhas, nozes e avelãs. E uma porção de 100 gramas tem 500, de 500 até 700 calorias, muito calor.